O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irá à Turquia com uma delegação militar no dia 8 de junho para discutir a criação de um potencial corredor marítimo para as exportações agrícolas ucranianas, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia nesta terça-feira. Em um telefonema com o turco Erdogan, na segunda-feira, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia está pronta para facilitar a exportação de grãos de portos ucranianos em coordenação com a Turquia.